Vem aí, com vocês, arrastando as multidões, o picão mais apaixonado do Brasil, Gério, o picão da rocha. Gério, o picão do arrocha. Vai ficar olhando ou vai levar, essa joia pra sua casa, olha a bola que não foi demais, o picão do arrocha. Góscoba Cidês, o Moral de Aiguara. Vai ficar um terceiro bom rapaz, se ela é de zerante o meu pai, não volta nunca mais, não volta nunca mais. Gério, o picão do arrocha, vai ficar um terceiro bom rapaz, se ela é de zerante o meu pai, não volta nunca mais. Gério, o picão do arrocha. 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 E não volta nunca mais, e não volta nunca mais Igual é que cê não acha, volta como essa praça E você ganha de graça, vamos ganhar de graça Vamos galera, olha aqui a praça Você ganha de graça, ganha de graça Eu baixo no Coscoba CVS E se sim, é bom Gênio, o picão do arrocha O rapaz pode falar, né? Ao vivo, Lauro de Freitas Ainda tu me chames de meu nego Ainda não me chames de bebê Porque é assim que ela me chamava A pedido carinhoso que eu gostava Alô galera lá do Face, ao vivo Gério, o picão do arrocha Faz brício Produções e Caio Viana Produções Amor entre a gente não é segredo Que eu terminei recente E tô olhando o que eu vou Esse ano é sempre é pendente Que se sente, mas eu vou sentir Vai passar o tempo, mas não passou Eu sei que lá na frente Terá se abenço de alguém O picão do arrocha Que mesmo tempo presente que tem no passado Meu tempo passado Essa situação é uma forma de amor Mas eu te peço Me passa a ir mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Por que que é assim que ela me chamava A perigo carinhoso que eu gostava Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Por que que é assim que ela me chamava A perigo carinhoso que eu gostava Tão difícil de esquecer Como a rocha Aqui lagarta Galera de lagarta e segipe Esse é o meu idioma com a gente Esse é o país presente Uma pessoa no passado Essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso Que me faça mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Por que que é assim que ela me chamava Um apelido carinhoso que eu gostava Tão difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Por que que é assim que ela me chamava Um apelido carinhoso que eu gostava Tão difícil de esquecer Abcedei gravações E cai o mídia do arrocha Cai o viana do arrocha E Segipe Itabaiana Lagarto Obrigado Lauro de frente Aquele abraço Boa noite Boa noite Boa noite Mais um Eric Gérinho O picão do arrocha Bora Eric Produções E Fabrício C.T.S Caiu M... Caiu Viana Caiu M... Tô fazendo uma semana E tô ligando E você não atende Visualiza Se você não atende Se é pra machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Vagunçar com a minha vida Alô dono do bar Puxa uma monta Que Gérinho vai se embriagar Vagunçar com a minha vida Desse jeito você vai se embriagar Desse jeito você vai se embriagar Desse jeito você vai se embriagar Traz cerveja pra minha mesa A louca é o mídia do arrocha Sorriso produções e fumo rocha Cheirinho vai se embriagar Cheirinho do arrocha Cheirinho do arrocha Sai pra machucar Machuca Mas depois Depois facilita Desse jeito você vai Vagunçar com a minha vida Alô dono do bar Puxa uma monta Puxa uma monta Que eu quero me embriagar Traz-se mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cerveja aqui pra mesa Valeu, Lauro de Fecha Um abraço, um beijo Pra Caio Mídia do arrocha E Fabrício Produções e CD O estourado do Brasil Mais um Éric Mais um Éric Mais um Éric Gérinho O picão do arrocha Coscoba Cidez O moral de Aiguara Amar, amei Gostar, gostei 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 Saí com a sua amiga Pra lá e pra cá Com a sua amiga Não fica perdido Vive o evento Não tem o que me procurar A sua amiga Não fica perdido Saí com a sua amiga Não fica perdido Eu baixo no Coscoba Cidez E esse sim é moral Gostei Guar Assisteu Tchau, tchau.